Vamos falar para vocês, no fim do ano teve eleição no Corinthians, né? E mudou, depois de muitos e muitos anos mudou. Mas só que a gestão que entrou agora... Graças a Deus. Não, é. Mas a gestão que estava anterior, foi a gestão que deu suporte para o futebol feminino ficar desse tamanho que estava. Eu queria perguntar justamente para vocês isso. Agora com a entrada do Augusto, a Cris se manteve, né? Ela continua lá. O que eu talvez... Não sei se vocês estavam com essa preocupação de, ah, vai entrar uma gestão nova e a Cris pode sair. Não sei se houve essa preocupação. Mas mudou alguma coisa para vocês ou continua do jeito que estava dando certo? Cara, ele teve uma conversa com a gente, né? Ele conversou com a gente no começo do ano, bem na apresentação, né? Ele foi lá, se apresentou, apresentou os diretores dele, os representantes. E... Travei. Eu ia falar, não é que mudou muita coisa. Eles também querem continuar com isso porque é um grupo vitorioso, né? Isso para o Corinthians é bom. É um projeto que deu certo e eles querem melhorar isso. Pelo menos o que ele passou para a gente. Até agora a gente está indo nessa linha, né? Não está tendo tanto suporte dele. É bom, né? Porque não deu tempo também, né? O masculino está... Todo suporte continua sendo muito bom. Que bom. E o Augusto está sendo um cara presente ali? Porque eu vi que ele foi no jogo. É, ele está indo nos jogos. Vocês ali e tal. Ele faz diferença. Está sendo um cara presente ali? Ele foi lá no D'Artagnan, né? A gente fez um período de treinamento na pré-temporada. Ele é bem presente, assim. Ele tem... Na verdade, a outra gestão também era. Como você falou, eles deram o suporte que a gente precisava e a gente deu o resultado que eles queriam. E aí eles estão indo na mesma linha para que a gente não mexa muito. Eles têm alguns projetos, né? De botar a gente para jogar na Fazendinha sempre e também na Arena. De colocar a gente, né? Trocar ele, sair do CT e todo mundo para fazer a Fazendinha. Então, assim, não aconteceu muita coisa ainda. Mas a gente sabe que eles vão tentar melhorar. Porque o fato deles manterem a Cris também já é muito bom para a gente. Porque, como você falou, a gente tinha medo, assim, da Cris não permanecer. Mas não que ele tirasse ela, mas que ela fosse para a seleção. Eu ainda tenho esse receio, né? Que eu, como eu falei, já fiz esse pedido aqui, por favor. Não vá. Se for também, Deus abençoe. Mas que a estrutura continue a mesma. Então, o Augusto está indo nessa linha aí. Eu acho que ele não vai mudar muita coisa, não. A gente falou da gestão passada. E aí, ó. Se vocês não quiserem responder, não tem problema, tá? Eu vou perguntar porque foi um caso que aconteceu no ano passado que atingiu a vocês. E era junto da direção passada. Que foi quando o Duílio tentou contratar o Cuca. Houve uma comoção. E eu sempre falo aqui nos programas. Eu acho que aquele episódio, infelizmente, fez uma... Separou. Fez como uma galera pegasse birra do time feminino nas redes sociais. Isso aconteceu bastante. Por causa do evento do Cuca. Que, para mim, foi uma jogada naquele momento que não se precisava. Porque o time masculino passa por um momento terrível. E trazer o Cuca independente. Acho que é um excelente profissional, excelente técnico. Mas tem essa polêmica. E isso ia causar. Essa discussão causou. Aí o que eu quero perguntar para vocês... Você já estava no evento? Já estava também. E o time todo se posicionou das meninas, né? Eu quero perguntar para vocês que estavam lá. O quanto isso impactou para vocês dentro de campo. E até fora, né? Por quê? O que aconteceu ali? Como vocês se conversaram entre si? Como que vocês chegaram a... Pô, a gente tem que se posicionar. Como é que foi essa história do Cuca para vocês? É, o impacto foi enorme. É mesmo? Tanto na hora, um pouco antes também, porque antes dele ser contratado, teve uma conversa da direção com a gente. Tá, antes de tudo. Antes de anunciar ele. E a gente já tinha conversado entre nós, passada a nossa ideia para o presidente, para o Duílio, e ainda assim teve a contratação. Tudo bem. Nós estamos falando do Cuca como treinador. Sim. Só que entre nós tiveram muitas conversas. E são muitas mulheres. Tá. Então, temos histórias totalmente diferentes uma da outra, e muitas dessas histórias envolvem abuso, quando criança, pai, tio, amigo, namorado, balada, tudo isso. E aí a gente entrou num contexto que não se tratava mais de corintias, se tratavam de mulheres. Então a gente não quis arrumar uma encrenca com a torcida, nem com o Cuca, nem com o treinador, com a presidência, nada. Ali a gente estava falando como mulheres, lutando por uma causa que é social. Não tinha nada a ver com o futebol. Então, depois a gente conversou de novo, e aí, como que a gente vai se pronunciar? Vai ser assim, assim, assado. Quem não quiser, ok. Quem concorda, tudo bem. A gente respeita a opinião de todo mundo. Sabíamos que ia causar um impacto, mas não queríamos que fosse tão ruim, e foi o ano inteiro assim. A gente jogou logo após contra o Inter, foi a partida que a gente perdeu. A galera pegando no pé, você disse, as redes sociais. A gente andava na rua. Não só nas redes sociais. Tudo, tudo. Físico também. Físico também. A gente andava na rua e passava um corintiano e xingava. Tudo bem também, mas desde que não chega num nível de agressão, né? Física ou verbal, nada. Mas aquele momento, aquele mês, principalmente, foi um mês muito perturbador, de algumas não conseguirem nem dormir. A Tamires mesmo foi uma que foi espancada, tanto no dia a dia, tanto na internet, porque ela tem uma visibilidade muito grande, né? E foi ela que apareceu lá na TV, com os prints e tudo mais. Ela foi uma mulher muito forte pra aguentar e sustentar e se continuar jogando. E a gente, entre nós também, pra gente se segurar ali e sustentar. Eu acho que foi o ano mais difícil mentalmente do Corinthians Feminino. E mesmo assim, a gente conseguiu levar. E também a nossa comissão técnica foi muito foda com a gente. Eles foram, cara, e eles são todos homens, né? Então, o que eles fizeram por nós, cara, não tem como a gente agradecer o que eles fizeram pela gente, porque eles foram como família, como pais, né? Que pensavam nas mulheres como, sabe, um monumento, assim. Tipo, a gente precisa cuidar delas agora como se elas fossem cristais. Foi o que eles fizeram mesmo. Então, assim, esse fato do Cuca ter acontecido dentro do Corinthians, acho que teve um impacto maior por ser Corinthians. Mas nós não queríamos, né, pô, ah, é lacração, é isso, é aquilo. Não. A gente queria tratar aquilo como a causa social, que foi o que a gente fez. Eu acho que a gente fez muito bem. Se pudesse fazer de novo, a gente faria de novo. E se acontecer outras coisas, a gente vai continuar fazendo. Não só causa social com mulher, mas com negro, com pobre, com tudo isso. Então, acho que isso sai do futebol, né? Já tem uma coisa mais pessoal. A gente sempre usou, né, antes de chegar e depois que eu cheguei também. O Corinthians sempre foi um time que usou muito a visibilidade dele pra lutar, né? Tá ali. Tem tudo. Por essas causas sociais. Então, acho que isso... A gente não tinha como deixar passar, cara. Porque nós somos mulheres também, né? É, e resultou que ele sai. E aí, quando ele sai, como que é? Assim, não precisa falar exatamente. Mas como que é o papo entre vocês? É, ok. Foi, foi... Era isso mesmo. Como é que foi quando ele sai? A gente queria fazer uma diferença na vida das pessoas. Tá. A gente não queria que ele fosse demitido. Queria prejudicar a vida dele, o futuro dele com outros clubes. Nada disso. Tanto que a gente chegou a conversar com ele também. É mesmo? Vocês conversaram com o próprio público? Eles fizeram tudo, passaram o caso, mostraram as páginas, tudo isso. Então, assim, a gente não queria uma guerra. A gente queria... Entendi. A gente queria botar na cabeça das pessoas que se tratavam de mulheres, como já citei. Então, assim, quando ele saiu, a gente não falou, nossa, isso que a gente queria. Não. A gente falou, o que a gente queria era atingir as pessoas. Atingir as pessoas. Foi isso que a gente fez? Foi. Então, ok. O que aconteceu depois, se tratava mais da gente. Foi a escolha do presidente, escolha do Cuca também. Que ele também quis sair. E, para ele, a gente deseja sorte no trabalho dele. Que ele bote a mão na consciência se ele fez errado ou não. E aí se trata dele, ele reconhecer, ele ou assumir, ou se fez ou se não fez, se omitiu ou se omitiu. Então, que ele consiga botar na cabeça dele. E também, se ele puder lutar contra essa causa também, que ele faça. Porque aí sim ele vai estar trazendo tudo isso que foi de ruim para o lado dele. E para o lado das mulheres também. Que eu acho que todo homem deveria fazer também. Com certeza. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Mas é bom você falar. Porque assim, como a gente não tem, a gente não escuta muito vocês. A sensação que fica para a maioria que está de fora é essa. E eu te perguntei isso porque justamente naquela época causa uma divisão. E aí fica uma galera hateando. E não é legal porque vocês estão em um ponto de lotar arena. Cara, isso é tão foda. Isso acontece no momento que não. Ó, e mudou muita coisa. A gente está aqui hoje com vocês, conversando. Naquela época, eles proibiram a gente fazer tudo. A diretoria. Tudo. Tudo. Por causa disso. A entrevista de um minuto não vai, porque vão falar disso. Até a entrevista pós-jogo a gente não estava dando mais. É o podcast não vai, porque vão falar disso. Não vai, tipo, meio que blindando a gente. Infelizmente, sabia que também era uma forma de censura. É ruim. Claro. É, também é ruim. De eu falar o que eu penso, dela falar o que ela pensa. A gente pode pensar coisas diferentes. E aí ser massacrado pela torcida ou por outras pessoas, outros torcedores de outros clubes também. Mas a gente tratou isso como uma naturalidade, sim. Uma coisa que fizemos, aconteceu e é isso. Bola pra frente. E aí focamos no futebol. Como é que está hoje a relação com a torcida? Melhorou? Ainda tem uma galera que está ali sempre enchendo o saco, xingando. Como é que está hoje a relação? Deu uma melhorada? Porque a gente sabe que o torcedor também é de momento. Os caras ficam puto na hora. Daqui a pouco acaba. Não é mais assim. É assim com o masculino. Oxe, eu no último pós-jogo estava xingando o Maicon. Amanhã ele vai fazer gol e eu falo ao Maicon, tamo junto. É assim que vem o futebol. É, acho que a paixão do futebol é assim, né? É, eu ia falar. Agora está de boa? Está de boa. Está de boa. Acho que pelo momento que o Corinthians passava ali, acho que pegou. Que a galera falou que essas meninas estão querendo, tipo, fudeir com o Corinthians. Mas em nenhum momento a gente queria prejudicar o Corinthians. Pô, é a nossa instituição. A gente defende isso aqui todo dia. A gente pensou realmente em tocar pessoas, entendeu? E outra, eu acho que o que a gente tem que fazer, a gente já faz. Que é entregar o resultado no campo. Claro. Alguém achar que vocês queriam prejudicar o Corinthians é brincadeira, cara. Como é que pode ter gente que colocar essa coisa na cabeça, cara? Pelo amor de Deus. Mas torcedora é assim, a gente entende. Eu também sou torcedora, então... Minha mãe é torcedora. Pô, minha mãe entendia que ela me manda um texto depois do jogo. Filha, você foi maravilhosa. É isso, isso e aquilo. Isso aqui, não sei o que. No outro dia falam, isso aqui foi uma merda. Esse passo foi burro. Esse pensamento foi burro, idiota. Porque você fez uma... Bem crítica, assim. Então... Mas é muito doido, porque assim, a gente entrou no esporte não faz muito tempo, né? Na mídia de esporte. Faz alguns anos, né? A vida inteira foi um torcedor, né? A gente é dos games também. A gente é dos games, é. E assim, antes de eu fazer isso... A gente joga também, a gente tava jogando o Códio. O que você joga? Era o Códio? Legal, mas é o Arzoni ou o Multiclê? É, ela joga mais que eu, mas... Arzoni demais. Aí. E aí, assim, eu só comecei a entender um pouco mais o lado de vocês, né? Os jogadores, quando eu comecei a falar com os jogadores, né? E essa coisa de que realmente o torcedor, ele não... Muitas vezes ele não enxerga o jogador de futebol como um ser humano, né? Sabe? Mas que é uma máquina pra trabalhar pro time dele. E isso realmente... E é foda, porque eu antes, como torcedor, também era só... Aí ele ganhou, ótimo, perdeu, empresta, aquela coisa, né? E aí você falando com as pessoas... Óbvio que são pessoas, pô, peraí, né? Lógico que são pessoas. Mas é difícil de fazer essa coisa só você ficando de longe e vendo, sabe? Porque muitas vezes acho, isso não no caso feminino, mas no masculino, que os caras ganham milhões, que porque o cara ganha milhões, ele não tem nenhum problema, pô. E, assim, claro que o dinheiro facilita muito a sua vida. Mas se tem um problema aqui, o dinheiro não resolve, cara. Sim, sim. Sabe? E isso é uma coisa que tem que ver com vocês também. É a mesma coisa. Vocês são pessoas, são mulheres e vão sofrer igual, pô. É que o torcedor, ele não tem tanta paciência, né? Não tem. A gente já vive ali, todos os dias, a gente já se pressiona muito. Tem dia, mano, que é tipo assim, eu treino mal, eu não falo com ela. Eu vou embora, vou pra casa sem falar com ninguém. Puta, porque eu treinei mal. Imagina quando a gente joga mal. A gente também se cobra, sabe? E, às vezes, a cobrança da torcida, ela passa um pouco do ponto. Eu entendo, né? O lado deles, óbvio. Eles querem resultado, mas só que a gente também já se cobra, sabe? É igual com o próprio masculino. Às vezes, você tá ali dando pau no cara, se você der uma palavra de apoio pra ele, cobra ele de uma forma mais leve, vai que ele vai dar resultado, entendeu? Porque, às vezes... Olha, eu tentei com roxas. Não deu certo. Eu sei lá, porque quando a cabeça não vai bem, não adianta. Tem gente que entra em campo já falando assim, mano, não posso errar nada, não posso errar nada. A pessoa erra tudo. Aí fica nervoso. É, porque assim, eu já vi muito treinador falar isso aqui com a gente, e até os próprios jogadores. E, cara, isso até hoje é um pouco difícil pra eu acreditar 100%. Porque você fala assim, nenhum jogador entra em campo pra fazer corpo mole, tá? Todos os profissionais falam isso. Só que tem vezes que a gente não consegue acreditar nisso, né? Tem vezes que a gente não consegue acreditar nisso. Não é possível que esse cara tá jogando com o tubinho pote, sabe? E nem tá calor de 40 graus, hein? É, porque acontece. Às vezes, isso a gente vai descobrir depois, por exemplo, o cara tava jogando com uma lesão muscular. Aí você vê, o cara não tá jogando bem. Aí você tem a impressão de que ele não tá se entregando, mas tá com dor, pô. Isso aí é loucura. Que assim, eu não sou atleta, mas eu tive uma lesão no joelho, chama-se condromalacia, né? É um negócio que a minha patela nasceu no lugar errado e aí arrebenta a minha cartilagem. E se eu fosse atleta, eu tinha que operar e tal, mas não sou. Então não precisei fazer, só tratei não sei o quê e não doeu mais. Mas o período que tava com dor, era tipo, se era 24 horas com uma dor. Não era uma dor absurda, mas era 24 horas por dia com dor. E jogadores de futebol jogam com essas dores, pô. Cara, tem gente no nosso time que fica três dias da semana de fora tratando, né? Tipo ali, cuidando da carga, pra chegar domingo e jogar, mano. Jogar, dar o melhor da pessoa. Se a pessoa tem 10% pra dar, ela vai dar 10%. Só que a galera não sabe o que acontece nos bastidores, né? Não acompanha o dia a dia. Tipo, não sabe se você tá com dor, o que você fez durante a semana, como foi a semana de treino. Acho que no caso deles depende muito do contexto também. Essa questão de lesão, aí também tem a relação com o treinador, relação com a diretoria. Acho que tudo isso envolve o que você vai fazer ali no campo.